Música Planos de saúde vão ter que informar usuários sobre a qualidade dos serviços. Para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, o governo quer divulgar ainda mais os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Termina na próxima semana o prazo para o registro da frequência escolar dos estudantes do Bolsa Família. E veja também. Lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa um ano este mês. Acabar com os lixões e incentivar a coleta seletiva são algumas das metas que estão em andamento. Depois de um ano, um dos maiores desafios continua sendo conscientizar a população sobre a importância de separar bem os resíduos. Para garantir o acesso de alunos às escolas da rede pública, o programa Caminho da Escola investe na compra de bicicletas e ônibus. É muito importante para mim porque, como eu tenho dificuldade para andar, se não houvesse esse ônibus, não tinha como eu ir para a escola. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa um ano este mês. Acabar com os lixões em todo o país e incentivar a coleta seletiva e o descarte correto de todos os materiais são algumas das metas que estão em andamento. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. O trabalho é pesado e é preciso se proteger, mas essas mulheres encontram aqui uma oportunidade e em busca de trabalho e renda ainda beneficiam o meio ambiente. Em vez desse lixo estar se compondo no meio ambiente, a gente está reciclando e estamos ajudando nossos filhos com o sustento que a gente está tirando daqui. Ana Carla e outras 24 mulheres separam 20 toneladas de resíduos por semana na central de reciclagem do Varjão, no Distrito Federal. A comunidade ao redor oferece o lixo seco e o serviço de limpeza urbana recolhe tudo e abastece o galpão. O que é reutilizável, como jornais e garrafas PET, é vendido e gera renda para as famílias. Para esta bióloga voluntária da associação, a reciclagem vai além da inclusão social. Os trabalhos que elas realizam aqui dão uma vida maior ao aterro sanitário, porque o que elas catam aqui deixa de ir para o aterro e isso faz com que o aterro tenha uma vida prolongada. Então é um serviço de utilidade pública. Hoje, cerca de 18% das cidades brasileiras seguem este exemplo da coleta seletiva. Mas a tendência é aumentar este número até 2014, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010. Depois de um ano, um dos maiores desafios continua sendo conscientizar a população sobre a importância de separar bem os resíduos. Aqui nessa associação, por exemplo, metade de tudo o que é coletado acaba sendo considerado rejeito. Ou seja, não vale para a reciclagem. Comida, fralda, absorvente, papel higiênico, seringa, copo descartável, isso aí vem nos nossos materiais. Então não é reaproveitado. Muitas vezes o vidro vem misturado e elas se cortam, elas se machucam. Então é uma série de coisas que a gente tem que fazer dentro da nossa casa para que isso se torne cultura na separação do lixo e no apoio ao trabalho dessas pessoas que trabalham com resíduos sólidos. O movimento grande está sendo feito. Agora, é fundamental que o cidadão faça também a sua parte. Porque nada vai valer a política na rua se a dona de casa, o cidadão, não fizer a separação dos resíduos na sua casa. Todas as cidades do país têm até agosto de 2014 para substituírem os lixões por aterros sanitários. Esse é um dos prazos estabelecidos pela lei. Já o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que faz parte da política, está em fase de discussão entre governo federal, prefeitos, catadores, empresários e a sociedade em geral. Até novembro, cinco seminários regionais vão ser realizados para colher sugestões. Um dos avanços da política nacional foi a criação do primeiro edital para descarte correto de alguns materiais nocivos ao meio ambiente. Nossa expectativa é que até o final do ano, início do próximo ano, a gente já tenha a primeira logística reversa para a cadeia de embalagens lubrificantes sendo feita de acordo com a lei. Lei que deve ajudar as catadoras a mudar de vida, como o de Norá, que se orgulha do que faz. Eu acho que a gente, tendo a cabeça erguida, consegue pôr todo mundo no seu lugar. E estados e municípios começam os debates regionais sobre a implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A repórter Aline Bastos tem os detalhes. Boa noite. Olha, essa movimentação é para discutir como serão construídos os planos estaduais, e também os planos municipais sobre o plano de resíduos. Principalmente para falar sobre todo o país, como será a implantação em todo o país, mas também naquelas cidades que vão sediar os Jogos da Copa de 2014. Quem detalha para a gente é o secretário Nabil Bonduque. Secretário, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Primeiramente, como foram as discussões? Olha, as discussões foram bastante boas porque os estados estão muito empenhados em viabilizar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São grandes parceiros do governo federal, uma vez que são os municípios aqueles que vão ter que realizar a política, implantar a coleta, são eles que têm um papel primordial na implantação da coleta seletiva, para encerrar os lixões, que é uma grande meta da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Até 2014, encerrar todos os lixões no país. Nós temos 4.400 municípios que não têm aterros adequados. E os estados têm um papel muito importante nisso, porque eles podem capacitar os municípios, podem realizar uma política que nós consideramos muito importante, que é associar os municípios para a formação de consórcios, porque para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os consórcios vão funcionar muito melhor do que cada município isolado. Desse ponto de vista, os estados são parceiros importantes da política que o governo federal está implementando. O plano completa já há um ano. E de lá para cá, o que aconteceu, o que mudou no país com relação a esse tema, secretário? Na verdade, a lei foi aprovada há um ano, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Muita coisa já vem mudando. Em primeiro lugar, os municípios hoje estão muito mais atentos a esse problema. O Ministério do Meio Ambiente está debatendo a implantação da logística reversa em cinco setores importantes da economia, eletroeletrônicos, embalagens de combustíveis, lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio e embalagens. Então, são setores que deverão implantar a logística reversa. Ou seja, o gerador, os industriais, os importadores, os comerciantes, os distribuidores, terão que montar, então, toda uma logística para fazer com que os resíduos que são gerados nesses produtos retornem para a reciclagem. A primeira prioridade são as 380 municípios que formam as regiões metropolitanas, sedes da Copa do Mundo. Nós esperamos que, quando chegar a Copa do Mundo, nesses municípios, a coleta seletiva, a reciclagem, a disposição adequada dos rejeitos esteja totalmente implantada nesses municípios. Então, a primeira prioridade são esses municípios. Mas os demais também deverão implantar a sua política, porque a lei é nacional e vale para todos. A Lei Maria da Penha completou 5 anos este mês, mas nem todo mundo sabe como colocar em prática os direitos garantidos pela lei. Bater em mulher não é mais considerado apenas briga de casal, mas apesar de ser bem conhecida pela população, pouca gente sabe de fato como aplicar os direitos previstos na Lei Maria da Penha. Por isso, o governo quer divulgar na TV e no rádio uma campanha para ampliar o conhecimento sobre a garantia dos direitos das mulheres vítimas da violência doméstica. A lei completou 5 anos. Desde então, foram criados delegacias especializadas de atendimento à mulher, centros de referência, casas-abrigo, núcleos e defensorias, promotorias e juizados especializados em violência doméstica e familiar. A campanha, que vai ficar no ar até o fim do ano, tem o objetivo de reforçar a erradicação, a prevenção e a punição à violência contra a mulher e divulgar também o trabalho da Central de Atendimento, o Ligue 180, que recebe denúncias de casos de violência. A partir da próxima semana, o INSS envia cartas para mais de 126 mil segurados que tiveram os benefícios revistos pelo teto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Desse total, mais de 107 mil terão a mensalidade reajustada a partir deste mês e o restante receberá apenas valores retroativos. Além de informar o valor antigo e o atualizado, as cartas vão informar os valores retroativos devidos e a data em que este pagamento será efetuado. Quem não fez qualquer pedido terá os retroativos contados a partir de 5 de maio deste ano. Para mais informações, basta acessar o site da Previdência Social. Na hora de escolher um plano de saúde, o usuário geralmente avalia a rede de atendimento e a quantidade de serviços oferecidos. Mas agora também terá acesso a informações sobre a qualidade desses serviços. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde criou o Programa de Divulgação da Qualificação de Prestadores de Serviços na Saúde. Pela resolução, as operadoras ficam obrigadas a divulgar a qualificação dos médicos e a certificação dos hospitais e laboratórios com os quais mantém convênio. Também devem informar se estes centros notificam a Anvisa quando acontece algum evento importante, como infecções hospitalares. Segundo a ANS, o objetivo é estimular a concorrência entre os planos de saúde, não só pelo preço, mas pela qualidade. De acordo com a agência, vai ficar mais claro para o consumidor, no material de divulgação das operadoras, quais investem em qualificação. Veja agora as notícias do governo federal que marcaram esta semana. A partir de dezembro, o fumar vai ficar mais caro. De olho na saúde do brasileiro, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI dos cigarros, vai aumentar em média 40%. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, foi leiloado a 170 milhões de reais e será construído em até três anos. O aeroporto é o primeiro de uma série a ser inteiramente concedido ao setor privado. Usuários de planos de saúde que participarem de programas de incentivo a hábitos saudáveis podem receber prêmios e até descontos nas mensalidades das operadoras. O novo ministro da Agricultura Mendes Ribeira Filho assumiu o cargo esta semana. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou ter certeza que o novo plano agrícola e agropecuário 2011-2012 será muito bem executado pelo novo ministro. Os juros do cheque especial bateram recorde em julho. Quem ficou no vermelho no mês passado pagou juros de 188% ao ano. Mas a taxa média de juros do crédito pessoal de junho para julho caiu. Começou o desmonte das aeronaves que pertenciam à VASP e desde 2005 estão estacionadas nos hangares dos aeroportos pelo país. O governo lançou o Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, que vai incentivar a expansão do crédito com redução de juros nos financiamentos para pequenas e microempresas. A taxa de desemprego ficou em 6% em julho. Esta é a menor taxa para o mês de julho desde o início da série histórica, em março de 2002. O governo central, formado pela Previdência Social, Banco Central e Tesouro Nacional, registrou resultado positivo de mais de 11 bilhões de reais em julho. Este é o melhor saldo desde 1997. A Embrapa Agroenergia está desenvolvendo pesquisas para produzir etanol a partir do capim, do sorro e até do eucalipto. A iniciativa pode ajudar a diminuir o preço do combustível para o consumidor no futuro. Termina no dia 29 de agosto o prazo para o registro da frequência escolar dos estudantes do Bolsa Família. Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná e Maranhão estão à frente da média nacional do Programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Crianças e adolescentes de até 15 anos precisam frequentar 85% das aulas e adolescentes de 16 e 17 anos 75% para manter o benefício. O descumprimento por cinco períodos leva ao cancelamento do benefício. Em julho, o MDS cancelou 20 mil. Todos os detalhes estão na internet. Elaborar políticas específicas considerando as ideias de quem precisa delas. É ouvindo a opinião dos próprios adolescentes que o governo quer desenvolver programas para a infância e a juventude. Por isso, durante dois dias, 27 adolescentes de todo o país se reuniram com representantes da sociedade civil e do governo para discutir a política nacional dos direitos da criança e do adolescente. O encontro também é uma reunião preparatória para a nona conferência nacional que será realizada em julho do ano que vem em Brasília. Os 27 jovens representantes dos estados se reuniram em grupo para a partir de um diagnóstico de suas realidades debaterem estratégias para promoção, proteção e defesa dos direitos de meninos e meninas. A ideia é criar uma rede de proteção. Nós precisamos efetivamente que os governos estaduais fortaleçam os conselhos de direito e que os governos municipais fortaleçam os conselhos tutelares. Nós temos aqui dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos na ouvidoria um programa que é o DISC Denúncia, o DISC 100, que ele recebe uma série de denúncias de violações dos direitos das crianças e adolescentes mas se a sua rede de proteção ela não tiver forte e constituída desde o governo federal ao governo municipal efetivamente a gente não consegue proteger as crianças das violações que elas estão sofrendo. A novidade deste ano é que os jovens participaram de todas as etapas do processo de elaboração das conferências municipais e estaduais e não só como delegados. É um grande orgulho de estar aqui representando tanto um estado como uma região porque isso aqui é um espaço conquistado por nós adolescentes e que estamos tendo pela primeira vez uma oportunidade de participar de uma organização de uma conferência com um grande nome. Além de preparar a nona conferência os adolescentes também discutiram o plano decenal que será lançado em outubro deste ano. Este plano define políticas públicas para crianças e adolescentes para os próximos dez anos. Ele é um plano que traça eixos objetivos metas e ações para os próximos dez anos para serem executados então é um plano decenal que diz da política para criança e adolescente e ele é um plano de estado ele vai para além de governos por isso que ele é um plano de dez anos é um plano decenal que vai propor políticas para a infância e adolescência no país nos três eixos federados União Estados e Municípios Até abril do ano que vem mais de 670 lanchas vão ser distribuídas em regiões ribeirinhas para levar alunos até a escola 300 já foram entregues A iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola que abre linhas de crédito para que estados e municípios comprem equipamentos de transporte escolar A bicicleta e o ônibus também são alternativas para que estudantes não fiquem sem o aprendizado Veja na reportagem de Cleide Lopes A estudante Bárbara Lopes de 17 anos que mora na cidade goiana de Formosa a 80 quilômetros de Brasília é atendida pelo programa Há 6 anos ela teve um tumor na coluna que a deixou em cadeira de rodas Há 2 ela voltou a andar com a ajuda de muletas Com a limitação ela só consegue chegar à escola por causa do ônibus escolar É muito importante para mim porque como eu tenho dificuldade para andar se não houvesse esse ônibus não tinha como eu ir para a escola que é difícil para ir para a escola do jeito que eu ando que é de muletas aí é muito importante Todos os dias três ônibus como esses começam a circular por volta das 5h40 da manhã recolhendo cerca de 250 crianças da área rural para serem levadas a escolas municipais e estaduais num raio de 150 km Imagine o que significa transportar com qualidade com segurança e dentro das normas de bem estar essa criança quando chega um ônibus adequado a essa demanda instituída nós vemos as crianças acomodadas perfeitamente seguras num transporte de boa qualidade confortável e que a faz chegar na instituição escola com maior rapidez possível Desde que foi criado em 2007 o programa Caminho da Escola já atendeu a 3.826 municípios que receberam mais de 12 mil ônibus escolares No ano passado o Caminho da Escola foi ampliado e passou a contar com duas novas alternativas de transporte a bicicleta e a barca A meta é distribuir até o final do ano em 300 cidades do país 100 mil bicicletas e 100 mil capacetes Os alunos que fazem um percurso diário entre 3 e 15 km vão ser atendidos Para os alunos das regiões ribeirinhas foi desenvolvido um modelo de lancha em parceria com a Marinha do Brasil que produziu 674 embarcações Dessas 674 300 já foram doadas para os municípios Nós temos sobretudo dos estados do Pará e do estado do Amazona mas também de todos os estados da região norte e alguns da região centro-oeste e nordeste também estão recebendo a embarcação para fazer o transporte dos alunos Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Para você uma boa noite e aproveite o domingo Outras informações a qualquer momento em nossa programação Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal